O risco é demais Agora deve levar um pouquinho Mas não machista O seu cochilo dá de moqueta Tá pedido doida da minha raça O peito da vida de jão viciais Sombamos já o possível se a lápis não sou buru Por que fustão? Mães oito o peito Mães se amados de esteiro Cássia no ano de esteiro, Cássia no ano de esteiro No âncer é o fússor e o incultação Por que o tempo me reforço Já o lápis não é moço Assim já o�xão for vont ser lápis Cássia no ano de esteiro Cássia no ano de esteiro Tava que帶 a cara Eu não pego, rebaço, reirejo, rei, siru, rai, no rumo, rama, revi, rai Eu sou o saru, e lé saquei quando sou minha mulher E eu não me sinto nenhum, eu acho que o desdeteu tá Com o avanço, a causa de o acervi, seri galavos Diz, não, 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 diz, não nós nós vamos lá eu repito eu estou passando eu preciso de tudo o tempo da animação é o que está acontecendo eu não sei a minha melhor se o céu está é o sol por um nos estes do mundo já está o furo que será é tudo mais nós vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL